O que você está fazendo? O que você está fazendo? Obrigado, Porto Médio. Seu chefe de novo em Porto Médio. Porto Médio, meu Deus! Obrigado, querida! Porto Médio, meu Deus, desde que eu me entendo, meu amigo, tu és o meu caro de amor, O teu céu, o teu sol, o teu ar que eu perco Duas meninas em flor O teu verde é o mais verde dos verdes O teu ar, é o mais belo ar Quando se faz serenata Com a lua de prata É o convite pra amar Porto velho Porto velho, meu dedo, verde que eu me entendo Tu és o meu carro de amor O teu céu, o teu sol, o teu ar, o teu pé que eu perco Duas meninas em flor O teu verde é o mais verde dos verdes O teu ar, é o mais belo ar Quando se faz serenata Com a lua de prata É o convite pra amar Eu vivo, o belo madeira Me traz o alimento na palma da mão Tuas matas, guardando tuas caças Que alimentou a minha geração Eu sou o teu rico minério A tua fartura Teus frutos, teus grãos Por isso o meu pé que te encerra Eu mudo esta terra Eu tô da paixão Se eu for cantar porto velho Te juro, meu velho Não paro de não Porto velho Elas verão Eu sou o meu pé que te encerra Se eu for cantar porto velho Eu vou cantar porto velho Teus frutos, teus frutos, meu lar Eu tento ver Tu és o meu pé que te encerra O teu beijo é o mais verde do teu beijo É o ar, o ar, o ar, o ar Quando se for a incelerada O amor de praia eu vou te chamar O teu beijo, o teu beijo E o teu beijo, o teu beijo Tu és o meu ar O teu céu, o teu sol, o teu ar, o teu pé Tu és o meu ar, o ar, o ar, o ar, o ar Tu és o meu ar, o ar, o ar, o ar, o ar Eu vou cantar como velho, diz o meu meu velho, não dá pra hoje não Eu vou cantar como velho, diz o meu meu velho, não dá pra hoje não Eu vou cantar como velho, diz o meu 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 velho Música E aí Pela voz sobre a gente Prazo de reino Coração de canjão Coração de onze Coração de canjão Que com orgulho Exaltaremos Que com a luz Pela vida Coração de canjão Azul Nosso céu É sempre azul Que quer Tu mantém assim de baixo Que caminou E confere sempre assim Aqui Não aguir Tum desfim Tu batistlas sem galal Todas centréria Pela vida O que se sai o azul Que rapaz do noso vem eles E confere sempre assim Nosso céu É sempre azul TV Cidade, o canal da cidadania TV Cidade, o canal da cidadania